Pega a visão, pega a visão Pega a visão, pega a visão Pega a visão, pega a visão Aê! Essa medra aí, diretamente pras favelas Sou na sul, leste, oeste, não grita, não MCV7 na voz aí, uma medra aí rápida Talvez seja rápida, mas talvez não DJ G.H. Lincada em gatilho de pontinhos, não grita Não, 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 não grita mesmo Aí! Quantas vezes eu chorei Nessa vida sofrida Nessa vida sofrida Sonhei hoje com o que sei Olha só quem diria Você na minha família Atitudes pratiquei Humildade e disciplina Hoje sou visão pros cria Vim de uma periferia Vim de uma periferia Quem antes não me queria Passa no meu dia a dia Quantas vezes eu chorei Nessa vida sofrida Nessa vida sofrida Olha só quem diria Sonhei hoje e conquistei Olha só quem diria Pensei na minha família Tu não dava nada pros moleque da quebrada Eu sei, seu cotidiano vem divulgou mercenária Porém, cada ocasião você jogava na minha cara Pra ter a de cem, faz seu corre agora, segue sua caminhada Sempre te avisei, ela quer de volta, não sai mais da porta O mudão girou, os menor brotou de meiota Não sai mais da porta, quer ficar na cola O mudão girou e os menor tá de meiota Eu tentei ganhar seu coração, não me deu atenção Que esse pro rolê com as amigas, te perdoei Que não foi a ocasião, parou meu coração E me tratava como amigo Mas juntamente, eu sendo um menino bom Não tinha uma visão e ela toda se sentindo Girou o mundão, hoje seguro o refrão Entre letras e canções, eu tô andando desportivo Eu tô andando desportivo DJ G.H. quem tá comigo DJ G.H. quem tá comigo Desde sempre sim procurei o meu progresso E dentro de mim saberia que era o certo Foi questão de tempo que eu alcança o sucesso Desacreditado, fica pasmo sem mistério Tô voando baixo, a triumpe eu acelero Nós é cria, é fato, falsidade hoje eu não quero E pros falsos amigos, eu venho tratar como verme É porque as palavras saem de mim, muito perreco É porque as palavras saem de mim, muito perreco Foi falsidade, hoje eu não quero Tô vivendo com os amigos, tô distante de perreco Foi falsidade, hoje eu não quero Tô vivendo com os amigos, tô vivendo o meu progresso Foi falsidade, hoje eu não quero Tô vivendo com os amigos, tô distante de perreco Foi falsidade, hoje eu não quero Tô vivendo com os amigos, tô distante de perreco Tô distante de perreco Esse é meu dia, hoje eu não quero Foi falsidade, hoje eu não quero Tô vivendo com os amigos, tô distante de perreco Foi falsidade, hoje eu não quero Tô vivendo com os amigos, tô distante de perreco Foi falsidade, hoje eu não quero Deus me deu o dom, ah, de passar visão Isso tudo dentro da favela Qual situação, ah, foi na contramão Pros bigô e pros comédia Muita atenção, vente a milhão Eu tinha algumas ideias Ajudei alguns refrão Já que deu certo, irmão Vamos cair pro problema Eu não tô desamparado Deus é meu juiz Jesus pensa advogado Vários vagos de safado Mas eu consegui Olha o som do moleque bravo Nunca desisti É por isso que os bico fica bravo Da favela eu surgi E da favela hoje eu não saio Hoje nós estamos pesados E pra quem não quis Lancei um torpedo da BMW Hoje eu sou feliz Com desespero dos recalcado Hoje eu tô aqui Pelo que é mil e hoje sou honrado Eu não tô desamparado Deus é meu juiz Jesus pensa advogado Vários vagos de safado Mas eu consegui Olha o som do moleque bravo Nunca desisti É por isso que os bico fica bravo Da favela eu surgi E da favela hoje eu não saio Hoje nós estamos pesados E pra quem não quis Lancei um torpedo da BMW Hoje eu sou feliz Com desespero dos recalcado Hoje eu tô aqui Mais uma merda e vem aí Não grita mesmo GGH na produção É o V7 Não grita não Não, 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 não Não grita, não grita mesmo não Não, 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 não